Ô, 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 ô,sa, avisa, 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 avisa a visão pra ela Aí, aí, por causa da sua boca tá virando um comentário O DJ, o DJ Graffiti tá com mulher pra caralho Ó, 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 ó Ó, tô pegando uma por uma só por causa de você Quem mandou fazer? Quem mandou fazer fofoca? Explanou pra suas amigas que eu tenha pegada foda Quem mandou fazer, quem mandou fazer fofoca Explanou pra suas amigas que eu tenha pegada foda Agora duas amigas tão sentam, 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 sentam Sentando toda hora, aí Sentando toda hora, tão sentando toda hora Quem mandou fazer, quem mandou fazer fofoca Explanou pra suas amigas que eu tenha pegada foda Quem mandou fazer, quem mandou fazer fofoca Explanou pra suas amigas que eu tenha pegada foda É o MC Dozin, acompanha pelo dia Papo reto, queima tempo, tipo caso de família Vai, vai, quem mandou fazer Passa a visão pra ela Aí, aí, por causa da sua boca tá virando comentário Agora o DJ tá com mulher pra caralho Tô pegando uma por uma só por causa de você Quem mandou fazer, quem mandou fazer fofoca Explanou pra suas amigas que eu tenha pegada foda Quem mandou fazer, quem mandou fazer fofoca Explanou pra suas amigas que eu tenha pegada foda Agora duas amigas tão sentam, 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 sentam Tão sentando toda hora, aí, sentando toda hora Tão sentando toda hora, sentam, sentam toda hora Quem mandou fazer, quem mandou fazer fofoca Explanou pra suas amigas que eu tenha pegada foda Quem mandou fazer, quem mandou fazer fofoca Explanou pra suas amigas que eu tenha pegada foda É o MC do Zinho, acompanha a pelotia Papo reto do clima dentro, tipo caso de família Vai, vai, quem mandou fazer Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado